Vem, mulher, cai na noite com o patrão Deixa a tristeza de lado, aproveita sem ter solidão Se você quer, não fica escolhendo não Você só tem uma chance, a segunda não volta a questão Então vem, mulher, cai na noite com o patrão Deixa a tristeza de lado, aproveita sem ter solidão Se você quer, não fica escolhendo não Você só tem uma chance, a segunda não volta a questão Público verde, bebida e fumaça, mulher, exabote, cheiro que exata Camarote, ah, é tudo nosso, se atravessar o Luizinho que embaça O luxo dos maloca que faz a proposta, mas não pode vir jogar na cara Nós te banca na idade, te leva na volta, no fim você solta pra rapa Diamante pra coroa, e o Taspirã é um buquê de porra Se a família tá firmona, com os prateiro eu vou fazer uma zorra Tamo chegando de nabona, segura essa tropa que tira uma onda No calor nós acelera, do Capitão América modelo Honda Mulher, cai na noite com o patrão Deixa a tristeza de lado, aproveita sem ter solidão Se você quer, não fica escolhendo não Você só tem uma chance, a segunda não volta a questão Então, pegue mulher, cai na noite com o negão Deixa a tristeza de lado, aproveita sem ter solidão Se você quer, não fica escolhendo não Você só tem uma chance, a segunda não volta a questão Bico verde, bebida e fumaça, mulheres a ponte, cheiro que exata O camarote, ah é tudo nosso, se atravessar o Luizinho que embaça O luxo dos maloca que faz a proposta, mas não pode vir jogar na cara Nós te banca na idade, te leva na volta, no fim você solta pra rapa Diamante pra coroa, e o Taspirã é um buquê de porra Se a família tá firmona, com os parceiros eu vou fazer uma zorra Tamo chegando de nabona, segura essa tropa que tira uma onda No calor nós acelera, do Capitão América modelo Honda Mulher, cai na noite com o patrão Deixa a tristeza de lado, aproveita sem ter solidão Se você quer, não fica escolhendo não Você só tem uma chance, a segunda não volta a questão Então, velho, mulher, cai na noite com o negão Deixa a tristeza de lado, aproveita sem ter solidão Se você quer, não fica escolhendo não Você só tem uma chance, a segunda não volta a questão Você só tem uma chance, a segunda não volta a questão Então, velho, velho Puta que pariu, que vale gostoso